Oi, artistas! Como vocês estão? Eu sou a Sofia, artista e criadora de conteúdo. Hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês sobre a organização aqui do ateliê. Pra quem já me acompanha aqui no canal, eu costumo fazer esses vídeos de organização. Eu acho que a nossa organização, né, do nosso espaço de trabalho, ela diz muito sobre quem a gente é e sobre o nosso trabalho. Mas às vezes a gente não tem ideia do tanto que o nosso ambiente impacta na nossa criação. Então, como o meu ambiente tava muito bagunçado, eu não tava conseguindo criar. E aí eu resolvi dar uma geral. Tirar pó de tudo, todos os móveis. E é hoje que você vai acompanhar essa organização, essa mudança, né, dos móveis, da disposição, das coisas aqui do ateliê. A essência é a mesma. Eu não mudo os quadros, pelo menos não atualmente. Tem até um vídeo aqui no canal mais antigo sobre organização também do ateliê, que eu pendurei em todos os quadros, espaçando, né, os centímetros e colocando. O resto é sempre, sempre mudado. Eu costumo mudar a disposição aqui da minha mesa. Ih, já mudei trocentas vezes. E isso me ajuda a manter a minha criatividade funcionando, a manter a minha mente com vontade mesmo de trabalhar no meu espaço. Pra quem não sabe, além de fazer, né, as minhas pinturas autorais, eu também trabalho com encomendas, eu trabalho exclusivamente com arte hoje em dia. Ih, pessoal, vamos lá então. Vou colocar aqui todos os meus insights também, o que eu fui fazendo, como eu fui arrumando. Então bora lá pra esse vídeo. Gente, tô começando aqui um vídeo, que há muito tempo, não só o vídeo, mas a arrumação, né, eu tô demorando de fazer. E hoje eu decidi dar aquela geral, geral mesmo no ateliê, porque tá precisando muita poeira, às vezes eu mudo alguma coisa de lugar. Igual aquilo que eu falei pra vocês, de quando você muda o seu ambiente, mesmo que um pouco a cuida dele, ele se torna mais prazeroso de trabalhar. E agora acho que é isso que eu tô precisando, sabe? Hoje eu, como vocês viram, eu fiz um pouco de yoga pelo aplicativo mesmo. E há muito tempo que eu não fazia, eu gostei dessa prática de hoje. Tô querendo voltar a fazer exercício, estou precisando voltar a fazer exercício e achar alguma coisa que eu goste, além do balé. Então eu convido vocês a virem comigo no dia de hoje pra gente fazer uma arrumação aqui no ateliê. Vou varrer. Aqui eu vou varrendo. E é isso. Vou almoçar agora também, né, porque fome. E aí depois, mais updates. Eu almoxinho. Tô tomando um energético. Porque vocês não tão entendendo a preguiça que eu tô. Ainda mais depois de comer, eu vou ficar com mais preguiça. Então eu já tô tomando um energético, ó. Senão eu não vou dar conta. Tchau, tchau. Bom, pra começar, eu quis mexer na estante. Fazia um bom tempo que eu não limpava ela. Desde a vez que a minha estante era no meu quarto. E eu passei ela pra cá. A gente desmontou. Isso tudo tá no vlog. No vlog passado, de organização. Aí a gente montou toda a estante aqui no ateliê. E desde então eu não tinha mexido mais nela. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi reorganizar todos os meus livros. Eu falei, ah, por que não organizar por cores, né? Nesse formato de arco-íris. Eu acho um jeito legal e inspiracional. Eu acho bonito de ver. E como as cores, elas dizem muito sobre nós, artistas. Então eu achei uma ideia muito legal. Daí, vocês vão ver aí que eu coloquei um nicho exclusivo pra aquarela. Mais organizado. Coloquei um nicho pros meus pincéis. Coloquei também um nicho de decoração. Um com os meus incensos, velas. Coisas mais aromáticas. Deixei também algumas coisas funcionais. Tipo cabos, carregadores. Coisas bem arrumadas. Por quê? O nosso processo de arte pode até ser bagunçado. Mas o nosso espaço é complicado. Porque chega uma hora que não acha mais nada, né? Então, depois disso, né? Da estante, além de tirar todo o pó, eu usei também o Lustra Móveis. Que deixou um cheirinho muito bom no ateliê. E aí, como tava tudo em cima da mesa, tudo bagunçado. Na verdade, eu confesso que eu demorei vários dias pra arrumar. Porque eu não sabia muito pra onde ir, né? O que começar primeiro. Então, eu fui tirando o pó dos móveis. Colocando tudo em cima da mesa. Tudo que não tinha lugar ainda pra colocar. Fui colocando nas gavetas. Então, a primeira gaveta aqui do ateliê do móvel. Que fica aqui do lado. Nessa mesa ao lado. Eu organizei tintas. E aí, pessoal, na segunda gaveta, de baixo pra cima. Eu guardei todos os meus giz pastéis. Os meus estojos que eu tenho. Minha base de cola. E na gaveta de cima, fica todos os meus materiais de aquarela. Eu separei aqui a gaveta. Pelos lápis e lapiseiras de desenho para esboço. Deixo também grafites. Tesoura. E entre outras coisas. Como lápis branco, né? Que a gente pode usar também pra destacar algum ponto na aquarela. Já nessa gaveta aqui, eu deixei uma caixinha com marca páginas. Algumas fotos também. Coisa de papelaria. Naquele nicho, eu deixei várias coisas de papelaria que eu uso pra scrapbook. Então, tem meus cartõezinhos. Quando eu vou fazer as encomendas, eu tenho as coisas ali que eu pego e coloco. Junto da encomenda. E coisas de scrapbook em geral. Aqui, nessa estante de trás de mim. Tem uma pasta lá em cima com desenhos em A2. Que é uma folha do tamanho de 2 a 3. Então, é muito grande. Mas, tem também uma pasta só com desenhos A3 e tem pastas com desenhos A4. Aqui, tem todos meus papéis de aquarela e blocos. Na de cá, eu já tenho papéis pra desenho e papéis mitente, né? Que é aquele coloridinho. Abaixo, eu tenho uma caixinha só pra coisas de encomenda, né? Que são as fitas que eu uso pra decorar as encomendas. Eu gosto muito de colocar esse toque. É pessoal meu. Se vocês quiserem um vídeo sobre como eu faço as minhas embalagens. Embora tenha um bônus aqui. Tá em um dos vídeos do meu canal. E vocês quiserem, deixe aqui nos comentários, tá bem? Toda sugestão é bem-vinda. Também tem uma pasta, que é muito especial. Que é sobre o meu curso que está vindo por aí. Tá bem breve, gente. O meu curso de aquarela. E ali eu tenho várias coisas que eu pratico ali nas aulas. Ensinando pra vocês. Caso você queira adquirir o curso, né? Ainda não está disponível. Mas, breve, breve vai estar. Fica ligada aqui e se inscreve pra não perder nada. Se você quiser me seguir no Instagram também. Porque lá eu posto muita coisa. E sempre estou dando notícias rápidas. Porque aqui no YouTube tem toda a questão de edição e tudo mais. Aqui eu tenho o meu carrinho de tintas. Que ele é todo organizado por cores. Isso me facilita na hora que eu estou ali. Ah, está faltando tal cor. Pintando na tinta óleo, né? Porque a aquarela e a pintura óleo são técnicas completamente diferentes. Caso você não saiba. A aquarela a gente faz o caminho inverso do que a gente faria na pintura óleo. A pintura óleo a gente começa pelo escuro e vai clareando. A pintura em aquarela a gente vai construindo camadas. Do claro para o escuro. Então são técnicas completamente diferentes. Mas eu sou perdidamente apaixonada pelas duas. E o restante, pessoal, eu fui organizando aos poucos, né? Então eu tirei muita poeira, gente. Tinha muita poeira. Eu passei assim, ó. Quando eu vou arrumar as coisas, eu faço tintim por tintim. Se não for pra tirar até o pó ali do final do negócio, eu não faço. Por isso que eu demorei vários dias. Ou eu limpo tudo, ou eu não limpo só o básico ali. E dai, vai. E dai, vai. E dai, vai. E dai, vai. Essa foi a organização do ateliê. Essa inspiração extra pro meu dia-a-dia de trabalho, pras minhas criações. E tudo isso impacta na nossa vida de artista. Então, eu aconselho que se você tem um espaço que você possa mudar alguma coisa, nesse espaço, mude. Porque isso faz muito bem pra nossa mente e pra nossa criatividade. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim, gente. É importante porque assim o YouTube vai ver que você gosta do meu conteúdo e vai recomendar pra outras pessoas o meu vídeo. Se inscreve aqui no canal e deixe uma sugestão. Caso você queira ver alguma aula, deixa aqui que eu vou adorar saber o que você tem pra dizer. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.